Estevão, você está onde então exatamente? Qual é a informação aí pra gente? Rodrigo, como você falou, eu estou aqui na base do quartel do Corpo de Bombeiros do bairro Garcia, uma das regiões mais populosas da nossa cidade, porque atualmente aqui a base do quartel acaba funcionando somente das 8 da manhã até as 8 horas da noite. E por isso quando ocorre algum tipo de ocorrência, neste tempo em que a unidade não está aberta, há um pouquinho mais de demora para os socorristas ou para os bombeiros conseguirem chegar até o local. E essa é uma demanda que o Corpo de Bombeiros aqui de Blumenau vem fazendo ao governo do estado para poder ampliar o atendimento, justamente necessitando de mais efetivo de bombeiros militares. Por isso eu converso agora com o capitão Pamplona. Capitão, boa tarde pro senhor. A gente está aqui então falando sobre esse assunto, algo muito importante, a base aqui para toda a comunidade do bairro Garcia, zona sul de Blumenau. Explica pra gente hoje como está a situação e o que precisaria para termos a unidade funcionando 24 horas por dia. Boa tarde, boa tarde aos nossos telespectadores. Hoje nós finalmente reabrimos a base sul do município de Blumenau, depois de algumas semanas parado, em razão infelizmente de alguns casos de covid que nós tivemos nas últimas semanas que impediram que a gente tivesse bombeiros militares suficientes para que mantivesse essas viaturas aqui rodando. Felizmente hoje a gente conseguiu estar com essa base aberta para voltar a atender a região sul, que é super importante para o nosso município. É sempre importante a gente deixar claro, nunca é uma decisão fácil para a gente fechar o quartel do Garcia, mas infelizmente é a região que tem um percentual de atendimento de ocorrência menor em relação à base centro, em relação à base norte que fica localizada no Salto Norte. Mas infelizmente quando precisa, aqui é o local Canhar de Aquiles, é o local que a gente precisa fechar. Felizmente abrimos de novo, os casos de covid terminaram, esse quartel vai funcionar normalmente das 8h às 20h, e o nosso desejo é voltar a abrir ele 24 horas por dia, como você bem mencionou. E para que eu faça isso, o número mágico é 4 novos bombeiros militares. Por quê? Com 4 novos bombeiros militares eu consigo ter 2 bombeiros trabalhando todos os dias, das 8h da manhã às 8h da manhã do dia seguinte, de forma ininterrupta, 24 horas por dia. Tá certo. Que tipo de benefício a comunidade aqui do bairro do Garcia, da região aqui do Progresso também, consegue ter, ao a base, conseguir ter um atendimento 24 horas por dia? O que isso pode trazer de benefício para a população capital? Especialmente é o tempo resposta. Porque quando há um atendimento na base sul que eu preciso fazer, por exemplo, no Progresso ou até na Nova Rússia, que é a região mais longe que a gente tem aqui nessa região, a viatura sai do centro. Então a ambulância vem do centro, o caminhão vem do centro e a demora para chegar nesses locais é muito maior do que se estivesse saindo daqui. Só que como eu falei, o índice de ocorrências que existe na região sul é um pouco menor, aliás, é bastante menor do que nas regiões centro e norte. Então por isso acaba que esse aqui é o primeiro local que a gente fecha ou não abre nas 24 horas. Mas a gente está fazendo todo um esforço, estamos tentando fazer um plano interno para tentar reabrir ele 24 horas e a gente não pode abrir muitos detalhes no momento, porque ainda não há uma certeza do que vai ser feito. Mas se der tudo certo, quem sabe a gente vai ter boas notícias nas próximas semanas, quem sabe nos próximos meses no máximo, é que a gente volte a abrir 24 horas por dia, porque é um anseio da comunidade e principalmente é um anseio nosso poder dar esse conforto para a comunidade sul de Blumenau. Tá certo. Capitão Pamplona, obrigado pela participação no Balanço Geral. A gente vai voltando aí no estúdio então. Rodrigo, com a notícia. Aqui a base está reaberta e tratativas internas para podermos ter o atendimento funcionando 24 horas por dia. É com você.